Então pessoal, vocês estão vendo aí a democracia aí do pessoal do MST, só que aí não é gente do MST não, pessoal, isso é massa de manobra do PT. Aí não tem ninguém sem terra aí não, pessoal. Aí é massa de manobra do PT, vocês estão vendo aí jogando, a democracia deles aí é terrorismo, jogando pedra no vidro. Como vocês estão vendo aí, eu vou soltar o vídeo completo aí para vocês verem, isso daí é na ProSocha, como coisa que é, isso daí não tem nada disso, é tudo pago para fazer isso daí, não coloca na minha cabeça não. Então queira pessoal, queira o PT Santo de volta, que é o que apoia esse tipo de gente aí, pessoal. Pessoal, assista o vídeo, eu vou soltar o vídeo aí na intro completo para vocês aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser. PT Sado não vale nada, aí é tudo gente sem futuro. Ocupar, revestir, produzir, ocumpar, revestir, produzir, ocular, revestir, produzir, ocular, revestir, produzir, ocular, revestir, produzir. Existe o vídeo, tem o que ouvir, pastor. Ocupa! Ocupa! O que é que é que é? Bem pessoal, estou chegando aqui na sede da ProSoja, eu filmei o pessoal saindo, cheguei aqui nesse momento, estavam com cortadores de metal, arrombaram a porta, olha bem o que fizeram aqui. É um negócio muito sério, quebraram tudo, agressão direta ao presidente da república. Cheguei no momento que estava ocorrendo, essa é a realidade do país que nós estamos vivendo, uma impunidade total. Ninguém toma providência, nem policiamento, nem nada aqui. É o agro que está sustentando o Brasil e a soja é só um dos produtos do agronegócio. Uma verdadeira barbaridade é um despropósito, uma agressão aos funcionários que trabalham na entidade, uma falta de respeito total com o país. E aí E aí E aí E aí